Olá, a dica de hoje é sobre o recurso que gera a tradução de textos e que está inserida na ferramenta do Google Drive ou no seu e-mail institucional. Bom, ela permite traduzir documentos para os mais diversos idiomas. Em poucos segundos e com poucos toques, você traduz um documento na íntegra. Então, aqui vejamos, estamos numa conta, uma conta com e-mail institucional, que também é uma conta do Gmail. Então, você vai vir aqui no Drive, clica nesse ícone do Drive. E vamos supor que nós tenhamos esse artigo que está em inglês, ele tem sete páginas, nós chamamos ele no computador, né? E eu vou clicar aqui para inserir esse documento no Google Drive. Então, vamos inserir esse artigo, né? Depois que ele entrou, a gente vai clicar aqui para ele abrir. Depois que ele abrir, nós vamos clicar em Abrir com Documentos Google. Após ele abrir, no formato de Documentos Google, né? Observem que ele está aqui, totalmente em inglês. Existe uma certa edição para esses textos aqui, que parecem que são algumas citações. Mas, eles estão com uma formatação um pouco diferente, né? Então, é possível, inclusive, mudar aqui o estilo dessa formatação para ficar mais... Ficar mais facilmente compreensível, né? Então, é bom observar esses detalhes, né? E agora, como é que a gente vai fazer para traduzir esse documento? Eu vou clicar aqui em Ferramentas, Traduzir Documento. Agora, nessa caixa de opções, nós vamos selecionar a opção Português. E vou clicar em Traduzir. Observem que, depois de alguns segundos, o documento vai ser traduzido para o idioma que você preferir, né? No caso, nós selecionamos a opção Português. Então, o documento está aqui, ó. Totalmente traduzido. Aqui, aquele trecho, aquela citação que nós selecionamos e editamos. O estilo está por aqui. E é só editar, né? Novamente, o estilo da fonte. Para ficar compreensível. E o documento está completamente traduzido. Essa foi mais uma dica de como traduzir um artigo estrangeiro. E se você achou relevante essa informação, compartilhe com outras pessoas. E, se possível, também dê um like no vídeo. Obrigada. E, se possível, também dê um like no vídeo.